Nós já falamos aqui por várias vezes, inclusive, havia uma expectativa sobre a indicação do nome de Leandro Bravin, que ontem foi confirmado como futuro secretário de Assistência Social de Maringá pelo prefeito eleito Silvio Barros. O anúncio foi feito por uma rede social, o Leandro foi candidato a vereador, obteve 1.492 votos, atualmente ele é suplente do partido e agora provavelmente vai assumir ali a secretaria, que é uma secretaria bastante complexa para trabalhar. O Leandro, inclusive, ele integra a comissão, a equipe de transição aqui do novo governo. Leandro Bravin é engenheiro Silvio, formado pelo Unicef SESUMAR, possui MBA em gerenciamento e execução de obras e curso de especializações em administração de projetos de impacto social e gestão pública. Ele também é empresário no ramo gastronômico e já foi jogador de futebol profissional. Gente, como já falamos muito aqui sobre a Secretaria de Assistência Social, sobre o nome de Bravin, vai num tweetão também, tá? Tweet. Eu já começo com você, Daniel Matos, confirmado o nome de Leandro Bravin. Se antecipou isso ontem aqui, já discutimos o assunto. Confirmado, né, Paulo? E o anúncio feito pelo prefeito Silvio Barros foi ali em frente ao albergue e numa ocasião do vídeo, quem presta atenção, ele fala da família, né? Da tradição, do pai do Leandro Bravin, que hoje é vereador aí, muitos mandatos, que faz um trabalho social muito grande durante todo esse tempo que ele esteve ali na Câmara. O Leandro Bravin tem uma equipe muito competente ali na SAS, né? A gente espera que ele realize um bom trabalho, que é uma pasta espinhosa, que precisa muita sabedoria, muita inteligência para resolver esse problema aqui que vem aumentando cada dia mais em Maringá, que são os moradores de rua. Tweet aqui, Rafael. Eu preciso só falar sobre a questão jurídica total envolvendo o nome Bravin, né? A justiça falou assim, não, vou lá pegar o Bravin pai, sai daqui. Aí o Bravin pai falou assim, então tá aqui mais dois filhos. Então sai o Bravin e entra um dois. Beleza, então. Edivaldo Mago. Oi, Jair Paulo. Parece que a assistência social tem uma tradição de não ter gente especializada na área, né? Lembrando que o próprio prefeito, o Luiz Ismael, advogado, já passou lá pela assistência social. É uma pasta que demanda, ou em tese demandaria algum conhecimento prévio, né? Sobre os problemas sociais da cidade. Mas fala aquela máscara, já disse aqui, não necessariamente tem que ser convergente com a pasta, tua formação profissional para poder tocar a secretaria. Vamos torcer para que faça um bom trabalho, porque a demanda e a demanda principal nesse momento são os moradores de voos que, moradores em situação de voo que está cada vez pior aqui. É uma demanda que precisa ser enfrentada e aplicar as políticas públicas para poder resolver essa questão, né, professor? Professor Jorge no tuit também. O Luiz Ismael foi, e aí você, Edivaldo, lembrou muito bem. Sandra Jacovoz, também. Miriam Escabora, também. E agora, Leandro Bravin. Sucesso. Continuaremos. Teve um dentista também na gestão do Lissas, né? O Alcamin. Ah, verdade. O Ederley Alcamin. É verdade. Passou por lá também. Passou por lá. Bom, então, mais um que vai passar por lá. Porque o problema... Eu vou fazer uma pergunta retórica. Porque o problema continua. Vou fazer uma perguntinha retórica. Há um descaso com a secretaria? Sabe? Eu acho que é uma reflexão que precisa ser feita. Não, não há um descaso com a secretaria. Eu diria que não há um descaso com a secretaria. Com a secretaria não há descaso. A questão está quais são os casos que esses secretários vão resolver. Ou resolver, no caso da Sandra Jacovoz, que hoje é vice. Eu estou falando porque não há um olhar. Leandro Bravin vai resolver agora a situação? Estou dizendo que não. Se a vice-prefeita não conseguir... Eu estou falando... Não, eu espero que resolva. No anúncio ele diz, a Sandra vai ajudar nisso aqui. Ela já passou por lá. Conhece os problemas. Eu estou dizendo assim. Por que a pergunta retórica? Porque não há resposta. Não há uma resposta. Não há uma resposta eficiente para essa pergunta. Só um segundo, professor. Mas o que se espera é que se resolva. Mas não há, historicamente, um nome técnico. Um nome que tenha conhecimento técnico, que tenha estudado para isso, que tenha participado de... Não sei. Não há. No pensamento do Edivaldo, por exemplo, não precisa ter formação específica para assumir a secretaria? Formação, mas talvez conhecimento. Aí quando falavam do ministro da Saúde, Ricardo Barros, porque ele era engenheiro, aí todo mundo bate. Porque algumas secretarias, elas podem ter agente político. É o que mais tem. O corpo técnico da secretaria resolve o problema. Tipo, o Procon. Mas algumas, e talvez seja esse o caso... governo do Edivaldo, é maravilhoso? Qual é o mamãe, ele era muito pelo Dream. Obrigado.